Eu gosto de chamar de zona de conformo. Conformo? Por quê? É, porque você se conforma. Zona de conforto é bom, pô. Tô confortável. Só que a zona de conforto tem que ter desconforto consciente. Sacou? Você não tem que procurar uma coisa confortável. Você tem que procurar prazer no desconforto. Então, todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço, acordo, pego o celular, abro uma caixinha de perguntas e vou pra um banho gelado. Eu moro na cobertura. Então, eu vou pro banheiro, pro chuveiro externo. 5h30 da manhã, 6h da manhã. Que nem tem a opção quente. Frio do cacete. Abro e dou um grito e acordo na metade de jureirê. E é nóis, vamos pra cima. E tô elétrico agora com café quente, meditação e live. Por quê? Eu não gosto de treinar. Eu não gosto de treinar. Quando eu fui estudar possibilidades e metodologias de treino, é porque eu não queria passar uma hora treinando. E eu descobri metodologias que eu posso passar menos tempo. Então, pô, aqui eu não tenho desculpa. Então, eu desenvolvi essa minha metodologia com base num problema meu de não gostar de passar muito tempo treinando. Listo isto, quando dá 2h30, 3h da tarde, que é a hora que eu treino, o meu cérebro tá aí. Tu vai hoje. Frio da porra aqui em Floripa, bicho. E deu uma chuvinha hoje. Fica aí, pô. Tu acha que um dia tu ir vai atrapalhar teu shape? Tô cheio de coisa. Vai. Só que, da mesma forma que o nosso cérebro não quer gastar energia e quer nos boicotar pra ir treinar, quando você passa essa barreira e começa a ter resultados no treino, não físicos, estéticos só, mas de qualidade do sono, de se alimentar melhor, de tá mais com a mentalidade mais acelerada, memória boa, capacidade cognitiva melhor, o cérebro para e olha e diz, peraí, esse cara gasta energia ali, coisa que eu não quero, mas, todas as outras atividades do dia, ele tá fazendo com menos gasto de energia. Então, eu vou aceitar esse gasto de energia dele aí, pode treinar. E para de te boicotar. Sacou? Só que isso leva um tempo. Leva um tempo. Tem que transpor essa barreira, tem que começar a ver resultados. E como é que você começa a ver resultados pra reforçar positivamente isso a você? Tem dois momentos dentro do processo de emagrecimento. Tem a ambição e tem a sua atenção. Ambição tem que estar no futuro. Atenção no presente. É construção de um muro. Você não tem que olhar para o muro. Tem que olhar para quem? Para o tijolo. Onde eu coloco esse tijolo agora? Coloco o tijolo. Pronto, coloquei. Esse tijolo hoje. É o passo que tu tem para fazer agora. É hoje. Esquece, esquece o muro todo. É esse tijolo. Botei. Pronto, a conexão só nele. Botei o próximo tijolo. Quatro tijolos por dia. Hidratação, sono, treino e água. Quatro tijolos por dia. Pá, pá, pá. Pronto, fechou. Fechou meu dia. Amanhã, mais quatro. Mais quatro, mais quatro. Quando passa uma semana, está com meio muro, mano. Só que se tu fica na cabeça, vou botar esse tijolo aqui, mas eu vou construir um muro, você perde, porque sua atenção está no lugar errado. Sua atenção está no futuro. E aí você começa a ter padrões de comportamento para chegar mais rápido no muro construído, só que você constrói de qualquer jeito. Qualquer ventania, derruba ele. Isso serve para tudo. Para tudo. E aí já era. E aí já era. Então tem que ter um processo ali onde você vê prazer no esforço. Hoje eu tenho prazer em tomar banho gelado. não no banho, mas no que ele me dá. Eu fico elétrico logo depois. Se eu não tomo, eu não acordo. Então eu tenho prazer em ir treinar? Não, mas eu tenho prazer no que o treino me dá. Eu saio... Sabe? Vou dominar o mundo, velho. Essa sensação que tem que ter. Mas isso é empilhamento comportamental e emocional. Reforço positivo o tempo inteiro. Cara, eu não queria ir treinar, mas eu vou porque me faz bem. Mesma coisa com comida. Ah, eu adoro chocolate. Vou comer por isso. Não. Eu gosto de chocolate. Mas hoje não vou comer, não. Ou eu nem gosto tanto de chocolate. Comece a mentir pra você mesmo. Comece a dizer que você não gosta muito da comida que você diz que gosta e que ama. Com o tempo, você vai ver que seu desejo por ela vai tender a diminuir, pô. O poder da palavra. Total. É reforço. Quanto mais você reforça, porque o ambiente dentro da sua cabeça é seu com você mesmo. Mas é o ambiente ainda. Quando você fica reforçando, essas palavras geram pensamentos que geram sentimentos e vão gerar padrões de comportamento. Vão gerar ações. Ah, eu adoro chocolate. Ah, quando eu como chocolate eu me sinto tão feliz. Automaticamente, de forma inconsciente, tu vai se colocar em situações que tu vai gerar infelicidade só pra poder comer chocolate. O cérebro humano é incrível. É maravilhoso. Eu adoro. E quando tu estuda ele, mas tu sabe que não sabe de porra nenhuma e você dá risada das merdas, tá ligado? Como é que eu fazia isso antes? Tá ligado? Eu acho sensacional. Tchau. Obrigado.